Olá, pessoal! Tudo joinha com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos à continuação deste tutorial. Eu sou a Laura Giordana e hoje nós vamos finalizar estes elementos menores aqui dessa ilustração do livro Romantic Country 3, tá certo? Já tem vídeos aqui no canal com o começo desse colorido. E eu vou começar aqui fazendo aqui as casquinhas do sorvete, um pouquinho das tampinhas, aqui também, enfim. Eu tô utilizando aqui o Faber-Castell Eco Grip e vamos começar aqui. Então, eu vou começar fazendo um leve sombreadinho próximo aqui da borda. Eu tô começando por este lado, pelo fato dele estar com essa parte incidindo sombra. E eu tô usando aqui uma tonalidade de marrom escuro. Esse lápis aqui, ele não vem com descrição de cor, mas você pode estar utilizando os lápis da linha vermelha também, porque as tonalidades são bem aproximadas, tá certo? Então, vamos lá, começando. Tem bastante coisas pequeninas, né? Aqui pra gente colorir. Casquinha de sorvete, docinhos, enfim. Eu vou tentar fazer um bom adianto aqui neste colorido. E essa ilustração, ela até pode estar sendo usada aí com o intuito de representar os docinhos para quem não gostar de colorir, né? Halloween. Porque fica bem bom, tá? Ai, desculpa. Eu vou aproximar vocês para que possam olhar o que eu tô fazendo mais pertinho. Agora, eu vou colocar aqui a cor próximo a um caramelo, tá? Vocês podem estar usando o lápis canela aqui desse lado, porque são bem próximos esses dois tons, tá? Esse livro é muito bonitinho, tá cheio de ilustrações, assim, com elementos pequenos. Enfim, é muito gostoso de colorir ele. Folha bem também tranquila, bem grossinha. E esse lápis aqui deu, assim, super certinho com esse livro, sabe? E aí, eu vou pôr um pouquinho mais de sombra, principalmente nessa partezinha de dentro. E aí, eu vou pôr um pouquinho mais de sombra, que seriam as casquinhas, né? O sorvetinho. E eu vou passar um pouquinho do preto, bem de levinho, pra tá fazendo a sombra. Principalmente nessa parte de baixo. Porque aqui tem sempre um sombreado maior, tá? Prontinho. Só assim tá bom. Bom, agora, a gente vai fazer essa parte dessa bolinha aqui. E eu vou usar um corãozinho, tá bom? Então, eu vou fazer essa primeira bolinha aqui, ó. E eu vou mesclar dois tons. Eu vou colocar este coral. E o amarelinho. E o amarelinho. Pra dar um pouquinho mais de vida. Sorvete, assim... Com abacaxi. Muito interessante isso. Aproveita que você já tá com o amarelinho e passa do lado de cá um pouquinho, tá? Só pra dar um pouquinho de... De uma tonalidade, assim... Não tão escura. Tá bom? O que mais? Vamos colorir agora as outras bolinhas aqui, tá? De sorvete. Vamos fazer... Que tal? Um pistache. Pistache é bom. Então, vamos por um pistachezinho aqui, ó. Adoro sorvete de pistache. Gente, me deu até vontade. Meu Deus. É muito bom. Principalmente quando vem com avelã. Ah! Aí é bom, hein? Vamos fazer também um de morango. De uva. Uva também é muito bom. Gente, mal entrou na primavera. A pessoa já tá pensando... A pessoa já tá pensando aí em sorvete. Vamos colocar um pouquinho de vermelho. E aqui são os potinhos que precisam tá combinando com o carrinho. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui as tonalidades que eu utilizei no carrinho. Pra gente compor e personalizar aí o potinho de sorvete. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um pouco do verde. Vou usar um pouco do coral. E um pouquinho de preto. Tá certo? Esses três pontos. A gente vai colocar vermelho em todos. Pra que fique tudo bem combinadinho. Então, no potinho de sorvete, eu vou combinar com o uniforme dele, tá? Então, eu vou colocar aqui preto, pra ficar bem destacado. E na bordinha, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr o verdinho, tá? Como se fosse um friso. E aí, a gente colore aí o sorvetinho. Tudo bem pequenininho. Bem gracinha. E vamos pôr um pouquinho do verde, pra ficar tudo bem harmônico, tá? Aqui tem um leve frisinho. Então, a gente põe também um pouquinho de verde, ó. Pra combinar. E vamos fazendo isso em todos os potinhos. Como vocês sabem, a gente tá fazendo aí... Vídeos curtos, né? Assim, ficam todos bem mais fáceis pra vocês acompanharem, sem se cansar tanto. E não fica um tutorial tão cansativo e longo. Então, em pequenos vídeos, a gente chega lá. Vai sair todo mundo daqui com vontade de tomar sorvete. É muito bom, né, gente? Eu amo sorvete. Principalmente no verão, né? Aqui com a ponta bem fininha, pra você conseguir atingir todos os cantinhos. E os detalhes a gente vai fazer com a caneta, tá? Então, eu vou deixar em aberto agora. Pra fazer todos em canetinhas. Agora a gente vai fazer as tampinhas, tá certo? Então, a gente vai voltar aqui para o marrom ocre. E também o marrom médio, tá? Eu vou começar aqui pelo clarinho. Passando ele por toda a extensão. A gente tem trabalhado a sombra daquele lado, então continuará sendo um pouco mais pra lá. Eu acho que essa parte aqui é aquela que a gente mais curte fazer, porque é tudo tão bonitinho. Então, a gente vai dar um pouquinho de volume aqui. E aí E aqui Ignorem qualquer barulho, tá, gente? Nesse final de semana chegando. Todo mundo se movimentando. E é assim, né? Pronto. E um pouquinho desse marrom mais escuro nessa partezinha daqui, tá? Nas bordinhas, ó. Pra poder fazer o volume da tampinha. Aqui também, ó. Esse rapido é tão gostoso de segurar, né? Por causa dessas bolinhas que tem ao redor dele. Só dá um pouquinho mesmo de volume. E aí Cada lado. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Agora a gente vai fazer a parte do sorvetinho de dentro. E pra isso eu vou usar amarelo. E pra isso eu vou usar amarelo, um pouquinho de amarelo-limão e o coralzinho, tá? Vamos passar aqui, ó. Com a mão bem levinha. E os confeitos a gente vai fazer com caneta. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de amarelo aqui, ó. A gente vai fazer com caneta. Vamos lá. A gente vai fazer com caneta. Vamos fazer com caneta. Vamos fazer com caneta. A gente vai alternar o limão com amarelo. E aí, na hora de finalizar com a caneta, aí sim a gente vai dar o efeito de vidro aqui, tá? Por hora, a gente segue aí, colorindo, mas já vamos deixar aí uma tonalidadezinha bem clarinha, tem que ser bem clarinha mesmo, pode ser o cinza. Esse. Nas bordinhas aqui, pra representar o vidro. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai passar por cima desse coralzinho com a mão bem de leve. Vindo aí, ó, bem clarinho, tá? Bem suave, tá, amores? Bom, aí você vem passando assim, ó, com a mão bem levinha. Só pra fazer aí uma cobertura de representação do vidro, mas depois a gente vem com a canetinha branca pra fazer os contornos. Vou pôr um pouquinho mais de peso aqui no fundo. E aqui, ó. Só com a mão bem leve, pra depois você vira aí usando a canetinha, tá? Tá bom? Vamos fazer o mesmo desse lado. Sempre vindo ao centro com a mão bem de leve. Passa por cima, ó, com a mão bem de leve. Só pra fazer um sombreadinho mesmo. Tá bom? O mesmo aqui. Aí vai indo, ó, soltando a mão. E aqui você pesa mais. O mesmo vai fazer aqui. Tá bom? A colherzinha. Eu devia até ter feito antes, mas não tem problema, porque aqui não tem quase nada de lápis. A gente vai passar um coral bem de levinho, pra representar que ela tá lá dentro. E a parte de fora você pode deixar ela mais escurinha. E aqui bem clarinha. Mesmo aqui. Mais escurinho aqui. E mais clarinho aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer aquelas plaquinhas. Então, com relação de madeira, a gente vai fazer uma madeirinha aqui. A gente vai vir com o lápis mediano, um álbum médio. Vamos passar aqui na plaquinha. Sempre ao centro, deixando muito claro. Madeirinha manchada. E com o marrom mais escuro, a gente reforça as sombras. E com o marrom mais escuro, a gente reforça as sombras. Então, aqui, ó. A gente faz uns... Uns degradecinhos bem marcados. Marcar aí a madeirinha. Para a gente, ó. Vamos lá. O mesmo aqui. Tá bom? Aí a gente vai fazer o mesmo do outro lado. Com a mão bem levinha, você vai espalhar. E agora, a gente trabalha de novo com a mão escura. Fazendo aqueles manchadinhos. Nossa, baunilha com chocolate. Ai, meu Deus. Terrível. Me vejo obrigada amanhã a comprar um sorvetinho. Agora, a gente passa o rocre no centro. Tudo pra ficar bem harmonioso. Eu passo primeiro assim e depois eu inverto. Tá bom? A gente não fez essa parte aqui. Vamos fazer também. Vamos. Vamos pegar o marrom médio. Tudo pra dar bastante volume. Pode passar por cima. Com a mão levinha. Só pra agregar a cor, né? E agora, a gente vem com esse mais escurinho aqui, ó. Fazer sombreadinhos. Aqui a gente reforça um pouquinho as sombras. Tá certo? Eu vou distanciar pra vocês poderem olhar melhor, tá? E vamos completar aqui, ó. Esse lado de cá eu não consigo usar a planchetinha. Vamos completar aqui o barrozinho, tá? Então, ó. Com o lápis. O marronzinho mesmo. A gente vai fazer o barril. Perto das bordas, você pesa mais e ao centro você alivia o peso da sua mão. Aqui você faz a primeira cobertura, espalhando tudo. Já estamos bem perto de chegar aí no fundo. Bem pertinho já. Vou dar um pouquinho de volume pra esse barrilzinho. Pode dar em todos, porque... Ele tem bastante textura, né? É de madeira. Legal. Agora, a gente vai passar o pretinho pra marcar bem. E essa parte de metal, a gente vai usar canetinha com liter, tá? Tá estourando um pouquinho a luz. Eu vou tirar um pouco pra vocês poderem ver melhor. A partezinha aqui do fundo também. Tá? 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 Dando aí um pouquinho de volume e um pouquinho de textura também, né? Vamos voltar para o marronzinho. Deixa eu colocar um pouquinho de preto aqui pra poder escurecer um pouco. Esse lápis é bem pigmentadinho, pretinho. Muito bom de trabalhar com ele. Tá? E vamos voltar para o marronzinho. Esse aqui é o marron claro. Pode ser que a luz esteja estourando, mas tá bem pigmentadinho. Deixa eu levantar para vocês verem, tá? Bem assim. Agora a gente colore do lado sentido oposto pra ficar bem marcadinho. Marron médio. E aqui também. Marron médio. Marron médio. Marron médio. Marron médio. Vou dar um pouquinho de sombra desse lado de cá. Tá certo? Melhorou. Agora a gente já aproveita que tá aqui e já faz essas cestinhas aqui. Vem com aquele que seria um ocre. Mais ou menos isso. Espalha. Espalha bem. E aí, a gente tem as bolinhas de sorvete. Vamos pegar um verdinho aqui pra fazer uma de menta. Adoro. Essa aqui, não sei porquê, mas ela tem uma carinha de bola de sorvete de menta. Ai, é tão gostoso. Refrescante. A outra a gente pode fazer de morango. E essas duas últimas ali, a gente faz mescada. mãozinha leve pra fazer o sombreadinho. E aí, ó. Bem levinha. Bem levinha. Um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra. Agora, um pouquinho de uva. Sorletinhos de uva. E o outro a gente faz de abacaxi. E o outro a gente faz de abacaxi. E o outro a gente faz de abacaxi. Ó, coisa boa, né, gente? Logo o verão tá aí, vocês vão ver. E abacaxi. E abacaxi. Detalhes aqui em vermelho também. Os detalhes eu pretendo ainda passar canetinha. pra dar um pouco de brilho, de glamour, pra esse sorveteirinho aqui. Nos metais eu vou passar aqui canetinha dourada de glitter. E é isso, pessoal. Ó, a gente praticamente coloriu aí a ilustração principal completa. Faltando a bandeirinha e essa outra plaquinha aqui. Alguns detalhes em caneta. E aí, a gente já pode começar a pensar na grama e no fundo. Tá certo? E foi isso, meus amores. Nosso lindinho aí. Tá ficando assim, tá? Eu espero que vocês estejam curtindo bastante esse tipo de vídeo. Ele é mais tranquilinho. A gente consegue fazer já em breve esse fundo. Que eu pensei em umas coisas bem bonitas, bem coloridas pra ele. E aí, o próximo vídeo eu vou lançar amanhã. Porque hoje eu já fiz live. Eu tô um pouquinho cansada nessa sexta-feira. Eu deixei uma agendinha pra vocês lá no meu Insta. Mas eu vou deixar na comunidade aqui do YouTube também. Com todos os horários, os dias da semana que vão sendo lançados aí os vídeos dos tutoriais. Pra gente ir acompanhando. Tá certo? Se inscrevam no canal. Aqueles recadinhos de sempre. E se quiserem e não for pedir muito, deixa o seu joinha aí. Pra eu saber que vocês gostaram. E me animar em estar aí trazendo sempre esse tipo de conteúdo pra vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E um lindo final de semana. Tchau, tchau. E obrigada.